Deus, em nome de Jesus, vai restaurando, vai puro, Senhor, vai arrombando o fio, Senhor. Senhor, 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 sobre tua serba, meu Deus, vai tocando, vai tocando, Senhor. Vulneradamente sobre tua filha, Senhor, nesta hora, vai tocando, Senhor, sobre seus pés, sobre seu corpo, Senhor. Vai visitando o seu lar, a sua casa Suas fotos, Senhor A sua família, devendo o seu esposo Meu Pai Deus querido e poderoso, o seu lar, a sua casa Senhor, vai tocando Poderosamente, Senhor Para que Satanás saia a querer a Deus O Deus poderoso, que ela tem o meu inimigo Ó Deus, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus A letra Espírito de Deus Com o teu poder, Senhor